Fala meus amigos! Beleza? Vinas aqui, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal da Explosão do Game, pessoal. Voltei de viagem, voltei das férias e vou fazer esse videozinho aí pra trocar aquela ideia com vocês. E claro, antes de começar a trocar aquela ideia, eu já falo pra você usar o campo de comentários aí, né? Pra gente tá debatendo isso e que eu respondo carinhosamente, com paciência e com cordialidade. Agora, também não me venha encher o saco dizendo que a imagem não tá legal, que minha roupa tá amarrotada, que o som não tá bacana, que você tem lá o armário, tem bagunça do meu filho ali no chão, que vai tomar um fora. Então não me venha encher o saco aí. Agora, se quiser comentar, se quiser trocar ideia gamer, uma ideia raiz, entendeu? Comenta aí que eu vou responder carinhosamente e a gente vai conversar numa boa. Então, hoje, a gente vai estar falando aí a verdade, a verdade sobre Xplot 9.03, 9.04. Então, antes da gente começar o vídeo, aquele likezão, que ajuda para caramba. Se caiu de paraquedas aqui, já sabe, se inscreva aí e vamos que vamos pra nossa vinheta e vamos continuar. Pessoal, entenda de uma vez por todas, não adianta vocês ficarem nervosos, não adianta vocês irem lá perturbar os caras, né? Não adianta vocês fazerem perguntas sem pé nem cabeça. Para vocês ficarem assim, perturbando os caras, você imagina os seus familiares aí como é que devem estar se sentindo com você, cara. Você simplesmente atualiza o console. É isso mesmo, Vinas, você está mandando eu desistir do Xplot 9.03, 9.04, Vinas? Caramba, Vinas, logo você sim, amigo. Eu estou mandando você desistir, vírgula, se você for um cara extremamente ansioso. Desista, irmão. Joga a toalha, bicho. Não é vergonhoso, meu irmão. Não é vergonha nenhum. O videogame é seu. Você ganhou ou pagou. Seu pai e sua mãe te deram. Seu avô, seu... Enfim, papagaio, sei lá, meu irmão. Te deram. É teu. O direito é seu. O videogame é totalmente seu. Faça o que você bem entender. Não escute os outros. Agora, se você é um cara tranquilo, se você está super de boa, tem outros videogames, tem computador e tal, cara, espera, deixa quietinho ele lá. Ou joga jogos de mídia física offline, né? Ou até mesmo se você já tinha sua conta principal offline no console como principal, você vai conseguir jogar todos os seus jogos sem problema nenhum. Entendeu, galera? Então, é apenas isso. É apenas isso. Não adianta. E o que acontece? Esses devs aí, que a maioria está tudo no Twitter, cara. Aí os caras ficam indo lá no Twitter. O Twitter já é uma comunidade... É uma comunidade merda, mano. É uma comunidade merda. É uma comunidade lixo. Só tem lixo ali. Só tem cara que xinga por nada. Aí tu vai falar do cara... Essa roupa aqui, eu gosto dessa roupa vermelha. O outro vai falar... Ah, trouxa. Eu gosto de roxo. Ah, idiota. Eu gosto de... Daqui a pouco está o maluco falando que está pegando a mãe do cara. O outro está falando que está pegando a mulher. Cara, mano, eu detesto o Twitter, cara. E aí os caras já ficam indo lá, amando os caras, ameaçando os caras. Já ameaçaram os caras. Assim como me ameaçam aqui também, né? Ainda tem essa. Xingam pra caramba. Xingam até minha avó, coitada. Que já até morreu já, né? Minha mãe nem precisa falar. Porque minha mãe, coitada, já até sabe que a orelha dela está sempre ardendo. Então, sabe? Um povo... Uma minoria, sabe? Chata, cara. Uma minoria chata. Perturbadora. Que irrita, cara. Se me irrita... Imagina os caras lá que, porra, estão trabalhando com isso, né? Como eu falei pra vocês, né? É um trabalho doloroso, cara. Você ficar ali horas e horas de cima de um computador, né? Programando, né? E assim... Pra quem gosta, beleza, né? O cara tá com algum probleminha, enfim... O cara tem que ser meio maluco mesmo pra trabalhar com isso. Eu conheço alguns programadores aí. Os caras são meio doidos aí. Um abraço pra vocês aí. Tamo junto. Mas, cara... Pelo amor de Deus, pessoal. Entendo de uma vez por todas. Não adianta. Ah, mas... Vinas, você falou que... Que vai... Que sairia logo depois da... Da... Da update 9.50. Sim. Eu falei que sairia um pouco depois. Mas, galera... Um pouco depois pode ser... Depois, né? Após, né? Pode ser... Um dia... Pode ser... No mesmo dia... Como já não foi, né? Uma semana... Duas semanas... Três... Ou pode ser, às vezes, até um ano, galera. Eu acho que não vai ser isso tudo. Eu acho que, de repente, vai ser menos do que um ano, claro. É... Inclusive, eu acho bem menos do que seis meses. Eu acho que, de repente, até o final do ano... Ou, de repente... Meados de outubro lá... A gente já consegue vislumbrar isso. Até por conta da chegada do... Do Playstation Spartacus. Com as... Essas novidades que a Sony está propondo aí no mercado, né? Que é... Que é o Playstation Plus. É... Premium. Deluxe. Aquilo que eu já falei nos outros vídeos. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira saber. Né? Então, de repente, a Sony esteja segurando. Como eu já falei que anda lado a lado. Aquele esqueminha que eu falei, né? Deve. Sony. Pagando. Opa, toma aqui. Fica quietinho, ó. Boca quieta. Te boca. Cala te boca. Então, vocês sabem que ela anda lado a lado a coisa, né? Então... Basicamente, eu acho isso. Que depois que o negócio do Spartacus vim. Eles vão ver quem vai querer assinar. Quem não vai querer assinar. Vão abocanhar um grande número de pessoas. Que, opa, vamos cair aqui no Spartacus. Joguinho. Joguinho pra caramba. Vamos lá. E aí, quem... Depois que todo mundo assinar aquilo ali. Todo mundo já... Quem não assinou, quem não assinou, não vai assinar mais. Ou vai assinar. Eles vão querer abocanhar o maior número de pessoas possíveis pra gerar receita dentro desse novo serviço. Desse novo pacote que eles vão disponibilizar, né? E aí, na verdade, depois disso pode, sim, rolar lá um... Né? Rolar o... O jailbreak, né? O da 9.03, 9.04. Então, fiquem firmes. Fiquem tranquilos. Para de encher o saco dos caras lá. Né? O nosso grupo lá da explosão do game é um grupo bem bacana. A gente troca várias ideias. Mas o pessoal tava falando em... Em se jogar lá, mano. Eu não entendi nada. Eu tava viajando lá. Tava trocando ideia com outro ADM meu. Pô... Eu sei que pode ser brincadeira, mas, porra, pensa nos pais, cara. Às vezes pega uma mensagem dessa, vê. Entendeu? O cara não tá... O pai não tá entendendo nada. Cheio de dor de cabeça, trabalho, na rua. Aí vai pegar a mensagem do filho falando que vai se jogar por causa de uma porcaria de um desbloqueio. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Mais consciência aí com seus pais, seus avós, seus tios, sei lá, com quem vocês moram. Né? Ou com a mulher, né? Às vezes é um burro velho falando isso aí. Eu não sei. Né? Valeu, meus amigos. Fica na atividade aí. Essa é a verdade aí sobre o Xbox. Não tem nada confirmado. Os caras tão focados no Play 5, entendeu? E pra mim, na minha concepção, né? Na minha concepção, não vai sair agora. Eles tão segurando um pouco. Né? Já sabe lá a falha. Eles tão tentando pegar isso aí. Tão tentando se aprofundar. Mas não vão, não. Né? Ainda mais do jeito que a galera tá enchendo o saco. Torrando a paciência deles. Aí mesmo que... Que não vai. O cara até falou lá que se é o próximo que postasse alguma, perguntasse sobre Explode 9.03 e 9.04, o cara ia desistir lá, ia mandar pro Quinos Inferno, não ia fazer mais nada. Então, pessoal, paciência. Com muita paciência se ganha o mundo. Né? Muita paciência, muita calma, se ganha o mundo. Se você ficar muito ansioso que você se prejudica, prejudica os outros que tão ao seu redor. Ixi! É uma tristeza só. Valeu? Então, você já sabe aquele likezão que ajuda pra caramba. Sua inscrição. Forte abraço. Valeu. Fui! tchau, tchau, tchau. Obrigado.